Como você abuna lindamente assim, eu uso tanto espaço e tanto botão lateral do mouse pra pular, tá ligado? Como o meu mouse tem configuração, tem como eu colocar o espaço nele também Então tipo, botão lateral do meu mouse, ó, tá apertando botar lateral, ó, o boneco tá pulando Mas se eu apertar espaço, ó, ele também pula Então tipo, eu fico alternando entre os dois, tá ligado? Mas essa parada é costume, mano Tipo, dá pra você abunar só com espaço e tal, tudo Só que eu uso, tipo, isso já há anos, tá ligado? De usar o botão lateral do mouse Tem gente que usa scroll, só que tipo, eu uso scroll pra trocar de arma Então tipo, pra outro jogo, por exemplo, eu não ia tirar o scroll que troca de arma Pra pular, manja? Porque querendo ou não, o pessoal bota, tipo, botando o mouse pra pular, no caso scroll Porque o tempo de resposta é menor do que o teclado, manja? Por isso que o pessoal usa o scroll Quanto faz, abunando no espaço Normal ou no botão no mouse Ih, mano, é um V2 Toma Cadê teu primo, viado? Teu primo tá no A Melhor de AWM com o botão, ó, o direito, né, pô Cara, eu também não sou um alienígena, né, véi? Pelo amor de Deus Amigo, já já comprei um carro fazendo uma low job? Quem me dera A única coisa de carro que eu tenho é o teclado, que chama Corvette Mas tá nem perto de um Meu cara, arruxou pra essa, filho Vem, garotão, vem, garotão, vem Isso, garotão Joga muito Ai, que isso, cara Paciência, castelo Seu time só conhece B Não se esqueça disso Não se esqueça disso Nossa, você pode desenhar no mapa Eles vão continuar aí no B Não importa Não importa, pãozinho Paciência Essa é a vida, ó lá Vai lá Vamos ver aqui os meninos rão, pô Opa, já foi Opa, olha só que coisa legal Vai lá, vai lá também, vai Ué, ué Ué Vai lá, pô Você não vai todo round? Vai lá, vai lá, meu Ô, viado Na moral, rapaziada Se alguém conseguir Por favor Não, eu juro, cara Eu juro Se alguém me der uma explicação lógica Porque esses caras Toda vida Toda rank Todo dia Toda hora Só vai rampa Só vai rampa De BL na castelo Eu dou 10 no Pix agora, viado Alguém me der uma explicação lógica Pra esses moleques Só ir rampa, cara Mesmo você pedindo pro cariar O cara vai rampa Sabendo que vai morrer Se alguém conseguir me explicar isso Eu mando 10 agora, viado Eu não entro na minha cabeça Eu não consigo entender, cara Não consigo entender, cara É tipo aquela pergunta lá Se... Ah, o Magneto consegue levantar o martelo do Thor Pô, essas perguntas sim, cara Tipo, você fica refletindo a vida Tá ligado? Você pensa Assim, no seu nascimento Da onde você veio Se foi a garça Se você nasceu da batata Ovo ou a galinha Cara, não dá, velho Eu não entendo Eu tento entender Mas não... Cara, dá vontade de eu adicionar uns caras desses E fazer uma entrevista Que eu abri um podcast De 10 horas Perguntando Por que você só joga rampa na castelo? Por que você só vai rampa na castelo pra morrer? Eu quero entender, cara Eu queria muito entender Todas as respostas possíveis desses caras Eles vão pro B porque é inicial de buceta Não, aí você tem um ponto, mas Ainda não explica o motivo Dos caras aí pra morrer, viado Porque eles não vai pra matar Eles vão ganhar round lá Eles vão pra morrer O resumo de tudo é isso Perder round e morrer Olha lá, tá uma rampa lá Os caras só conhecem rampa Não importa o lado que você jogue Só existe rampa no mapa deles Acho que o mapa deles deve ser de metade, velho O jogo deles aí de trás Baixou o jogo pela metade Só carrega uma parte do mapa do jogo É certo, filho É certo Tá que pariu, cara Doente Alcoólatra Mano, castelo é tão simples de breve Só ruxa sem quase cerca Exatamente Mas o victor.h asterisco Não entendi isso O jn10 asterisco Não entendi isso O cochete KV, cochete Fowless Ponto Não entendi isso E tem mais um aqui, ó O victinho .97 Também não entendi isso Eles são limitados de pensamento Porque não é conhecimento É pensamento Cara, ele não precisa ter tipo um conhecimento avançado do jogo, tá ligado? Tipo assim, ele vê que existe um bombe A e existe um bombe B Ele olha pra cima, tem um mini mapa E ele aperta aspas, aparece o mapa aberto Ele já foi três vezes pro mesmo lado do mapa Ele morreu as três vezes Ele perdeu um round as três vezes Será que tipo, ele não para pra pensar? Hummm Será que se eu for pra esse outro ladinho aqui pode dar bom? Não é questão de conhecimento, é só pensar, viado Mas os caras nem isso conseguem fazer, viado Os caras, é uma pedra jogando, viado Uma pedra com dois braços jogando Hummm, porra, não entra na cabeça, viado Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Ah, eu tô falando minha cheita que tá quebrada Cês viram onde o tiro foi, né? Eu dei tiro na janela e tiro pegou no portão, viado E aí, David Deixa o cara jogar, mano O que? Eu tô segurando o mouse dele? Não sabia, não Caralho, eu tô jogando em lã aqui, viado Tô segurando o mouse dos caras, viado Não sabia Caralho, eu tô deitado aqui na cadeira já, viado Perguntei Tu tá reclamando, mas não se faz nada Foi carregado na partida e tá aí reclamando Se você joga de VIP Eu fui carregado na partida E ele tá falando de VIP No Crossfire 2022 Entendi, mano Entendi Desculpa aí, Ghost, ponto Ó, Céus Que ser humano ruim eu sou, não é mesmo? O cara tá jogando Crossfire 2022, gente Ranqueada E ele tá falando de VIP, viado Na ranqueada do Crossfire 2022 Olha só, mano Ele tá falando de VIP Que loucura, mano Realmente Cara, meu time tá morrendo antes de chegar a bomb, viado Que porra é essa Para, entra aí, Danão Não é possível, cara Tem aqui de remover da VIP Exatamente Sem CP Caralho, viado Aí apareceu o exemplo que eu tava falando pra vocês mais cedo O jogo dá uma VIP de graça E o cara tá falando Não, você joga rank de VIP Poxia O jogo tá lá, dando evento lá Evento lá Você joga 29 dias Lá, você ganha uma VIP Aí o cara tá Ó, você só joga de VIP Poxia Poxia Eu comeu aquela bolacha panko de rosca Já, viado Eu compro sempre dela Eu boto dentro do pote Muito boa Cadê o meu time, cara? Peguei duas AK vitoriosas Uma ciborgue de graça Exatamente, mano Mas o Ghost Ponto tá aí Ó, você joga de VIP Da Roi Que poxia Ó, ó, ó Você não tem CP Mas o Ghost Ponto tem, né? Caralho, viado Na moral, viado Só parece vagabundo Só parece maluco, cara Não é possível, cara Não dá nem pra levar a sério Essas porra, viado O cara me chama de sem CP, viado Ghost Ponto Falando de VIP Em 2022 Tá falando de CP Que CP é esse que ele tem, mané? CP de beta bronze Só se for Não é possível, cara O cara nem deve jogar A porra do jogo, viado Qual é uma bagulha desse pra mim? Sério, evento VIP? Abre o site lá, viado Vai lá na B evento Jogue 29 dias Receba o M4 Predador Tá lá, filho De graça E não é Jogue uma hora Jogue duas horas Não Jogue 30 minutos, filho Por 29 dias Acabou Você tem uma VIP Moral, cara Os caras têm algum problema, viado Eles estão achando que a C4 vai explodir no bolso, viado Do boneco O que foi, cara? Tá correndo por que aí, cara? Vamos enfrentar seu medo Ó a bang aqui do camp Nossa Funciona, funciona Ó o cara lá, filho Já assustei o cara, entendeu? Cadê o outro? Não tinha um negão aqui, viado? Ah, foda-se Tá raro pra caralho de tudo Aqui, ACP Cartão postal, mano Quando parei, só jogava de baixo De voltei, agora sou horrível de sniper Vamos pegar amanhã de novo Jogando E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri